Tecla Center, a loja virtual de instrumentos musicais mais visitada do Brasil. Aqui você encontra uma grande variedade de instrumentos musicais, em especial teclados e pianos. Você que é iniciante ou você que já é músico profissional, nós oferecemos um atendimento personalizado para ajudar você a fazer a escolha certa. Aliás, a sua carreira musical é única. A Tecla Center está em Sorocaba, no quilômetro 99 da Raposo Tavares, dentro do Shopping Panorama. Aqui você terá conforto, comodidade e segurança para realizar a compra dos seus sonhos à vontade. Venha visitar a nossa loja física ou acesse o site da Tecla Center e permita-nos cuidar do seu talento musical.